olá pessoal boa tarde boa tarde através desse vídeo eu venho falar pra vocês que gosta de fazer uma pescaria de costão e o mar já está ótimo para pescar não deu peixe grande não mas eu vou fazer o vídeo assim como eu fiz o vídeo falando que o mar estava ruim batendo muito estou fazendo um hoje dia 26 terça-feira para mostrar para vocês que o mar está ótimo para pescar ótimo mas não bateu peixe também alô Darcy um grande abraço para você meu amigo está vendo aí mas calminha maré cheia está aí você que gosta de fazer uma boa pescaria de costão pode vir só não sei se vai pegar peixe mas bateu três sarquinhos de beijo já graças a Deus tá bom pesqueiro número 6 olha na frente ali aqui é o pesqueiro número 5 onde estou e as condições está ótima show olá amigo Darcy lá de Santa Tereza do estado do Espírito Santo olha aí Darcy ó mata top para pescar hein falou meu amigo agora você pode vir oi mas oi e oi 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 Obrigado por assistir.